Música Senhor, meu Deus e Pai, eu me parto diante de Ti, Perdão, te peço agora, Deus ande de Jesus. Me leva a mim, Senhor, glorifica-me, ó Pai. Por Jesus que é o meu rei, a vida e o Senhor. Música Senhor, meu Deus e Pai, eu me parto diante de Ti, Perdão, te peço agora, Deus ande de Jesus. Liberta-me, Senhor, glorifica-me, ó Pai. Por Jesus que é o meu rei, a vida e o Senhor. Liberta-me, Senhor, glorifica-me, ó Pai. Por Jesus que é o meu rei, a vida e o Senhor. Música 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 Música